Quando os paramédicos chegaram no local, eles se depararam com uma cena de briga terrível, tinha tinta, sabe tinta de parede? Jogada por tudo que era lugar e muita, muita tinta jogada em cima da vítima. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa Yoshi, e a gente daqui é o canal Crimes Pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando novo aqui, eu moro no Japão e falo sobre casos criminais reais que aconteceram pelo mundo inteiro. Mostrando assim que monstruosidade não tem nacionalidade. Em qualquer lugar pode ser um monstro. E vocês aí fiquem sempre em alerta. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos. E hoje eu vou contar para vocês a história da Annemarie. Annemarie Colquena nasceu em 30 de julho de 1972 em Springfield, que fica nos Estados Unidos. Eu só queria contar uma coisa aqui da vida da Annemarie que eu achei bem interessante na história dela, é que ela era gay desde a adolescência. Só que a avó dela tinha um sonho, contava esse sonho sempre para a Annemarie, que era ver ela vestida, sabe com aquele vestido da formatura, indo com um rapaz, tirando uma foto. E ela falou para a avó dela não se preocupar porque ela realizaria esse sonho da avó. Então ela convidou um amigo dela, um menino que também era gay. E eles foram juntos nesse baile da formatura, ela de vestido toda linda, ele de terno gravado, os dois de braço dado, só para fazer a felicidade da avó dela. Eu achei isso muito fofo da parte da Annemarie. Depois de se formar ali no colegial, ela se matriculou em uma escola para ir a ser paramédica. Essa escola ficava em Gramby e ela se formou lá, mas ela fez vários outros cursos para enriquecer o currículo dela. Então ela se candidatou e conseguiu, ela virou para a médica ali em um hospital de Springfield. A Annemarie, ela adorava o trabalho dela, gente, ela nasceu para isso. Ela gostava, sabe, de salvar vidas, de ajudar pessoas. Só para vocês terem uma noção, durante os meses frios, a Annemarie, ela pegava o dinheiro, o salário dela, comprava vários cobertores e dava para as pessoas que estavam em situações de rua. Ela também pegava essas pessoas, colocavam dentro da ambulância e levava até abrigos da cidade. Ela comprava muita comida, muito alimento, assim, dava para as pessoas que precisavam. Ela era uma pessoa muito caridosa. Em seus dias de folga, a Annemarie adorava jogar golfe, viajar. Ela torcia para um time de futebol na Notre Dame, então ela ia bastante em jogos. Ela gostava, amava tirar fotos e mergulhar. Ela adorava, só também, gente, chamar a atenção. Ela era aquele tipo de pessoa que se esforçava para fazer todo mundo ao redor rir. Quando ela ia em casamento, ela era conhecida por pegar o microfone e cantar o mambo italiano. Um lema da Annemarie era Viva, ria e ame. Eu amei esse lema e vocês. Bom, gente, passou um tempinho aqui e a Annemarie, ela se apaixonou por uma colega dela que trabalhava uma passagem junto, para a médica, a Cara Lirondala. A Cara era sete anos mais velha que a Annemarie. E eu vou comentar isso porque estava em 99% de todo o material que eu li sobre esse caso. A Cara, ela era o oposto da Annemarie. Ela era introvertida, não gostava muito de falar. Ela via o mundo em preto e branco, sabe? Ela não era aquela pessoa que gostava de se divertir, de rir. Ela e a Annemarie eram literalmente os opostos. Mas mesmo sendo assim, né, tão diferente uma da outra, o relacionamento ali fluiu e pouco tempo depois a Annemarie se mudou para a casa da Cara, que ficava em Grumb, e elas passaram a morar juntas. Cinco anos depois do começo desse convívio, elas se casaram e pouco tempo depois elas adotaram uma menina que na época tinha uma semana de vida e elas batizaram ela de Brianna. Mas, gente, havia muita tensão e muitas brigas no relacionamento das duas. O que acontece é que a Annemarie era muito imprudente com o dinheiro. Como eu falei para vocês, ela gastava muito, comprava muitos cobertores, alimentos, ela gastava muito com fotografia, ela gastava muito. E isso, ela gastava o dinheiro dela e da Cara também. E elas estavam, assim, entrando numa bola de neve de dívida. Era dezenas de milhares que elas estavam devendo. Até que chegou um ponto aqui do relacionamento que as brigas começaram a ser físicas. E a Cara começou a agredir a Annemarie e a Annemarie revidava agredindo também a Cara. Com todas essas brigas, a polícia acabou sendo chamada e a Cara foi presa e acusada de agressão doméstica. Mas a Annemarie foi lá, retirou as acusações, as duas voltaram, se reconciliaram e voltaram a brigar depois. O relacionamento delas, gente, permaneceu desse jeito até 2009, quando a Cara pediu o divórcio. Mas mesmo ali com o pedido de divórcio, o divórcio ainda não tinha sido formalizado, as duas continuavam a morar junto e continuavam a brigar. Ambas acusavam uma outra de comportamento ameaçador. Elas faziam ordem de restrição, depois iam lá, retiravam essas ordens de restrição. Era uma verdadeira bagunça. Em uma dessas audiências, para ver se elas iriam mesmo ou não se divorciar, o juiz começou a conversar com elas e viu que elas começaram a brigar na frente deles, uma ameaçando a outra. O juiz ficou tão frustrado com essa situação, com essa briga das duas, que ele questionou se elas realmente tinham estabilidade mental suficiente para cuidar de uma criança. Elas tinham uma filha pequenininha que elas haviam adotado. Então, ele disse que ele ligaria para o serviço infantil, se elas não resolvessem as coisas entre elas, porque não tinha como, era muita briga. Então, Anne-Marie, aos 37 anos, acabou se mudando. Ela saiu da casa da Cara e ela foi morar com uma outra mulher. Era um relacionamento amoroso secreto que ela tinha com uma policial chamada Carla Daniele. Poucos meses depois dela estar ali morando com a Carla Daniele, ela deixou do nada, de um dia para o outro, a Carla Daniele e voltou a morar com a Cara. Só que, gente, ela deixou a Daniele lotada de dívida. O que a Anne-Marie fez foi pedir para a Daniele um valor em dinheiro para ela pagar um cartão de um amigo que ela tinha pedido emprestado. A Anne-Marie fazia muito isso. Ela pedia dinheiro para um para cobrir o outro, ela não pagava nem esse um, nem o outro. Então, ela via acumulando dívida com todo mundo. Ela era aquele tipo de pessoa que não dava para confiar em modo financeiro. Então, ela pediu esse dinheiro para a Daniele, ela não pagou o amigo, gastou o dinheiro e vazou da casa da Daniele e foi morar com a Carla. Ou seja, ela deixou a Daniele ali, gente, com uma dívida enorme e ainda de coração partido. Então, a Anne-Marie voltou a morar com a Carla, elas se reconciliaram, estava tudo bem, estava tudo certo. Até que em 29 de março de 2010, a Anne-Marie, que era paramédica, trabalhou durante toda a noite até de manhãzinha. Quando ela chegou em casa pela manhã, naquele dia, ela viu a Carla. A Carla, gente, ela também era paramédica, como eu já contei, só que ela trabalhava durante o dia. E nesse dia, a Carla estava de folga do trabalho. Então, para deixar a Anne-Marie dormir, ela resolveu sair com a Brianna, para que a Anne-Marie pudesse descansar, né? Então, a Carla saiu com a Brianna e voltou para casa por volta das 7 horas com a Brianna, assim, e ela não encontrava a Anne-Marie. Então, ela escutou a filha dela falando que a mamãe estava deitada no chão do porão. Quando a Carla viu a Anne-Marie deitada ali no chão do porão, ela pegou a Brianna no colo, saiu correndo para a casa dos vizinhos e pediu para os vizinhos ligarem para o serviço de emergência. Ela deixou a Brianna lá com os vizinhos e voltou para casa para verificar o que tinha acontecido com a Anne-Marie. Então, a Carla chegou na casa, desceu até o porão e foi ver a Anne-Marie. Nesse meio tempo, demorou alguns minutos, os paramédicos chegaram e assim que eles chegaram, eles desceram as escadas, assim, e o paramédico já encontrou a Carla sentada no chão, com o corpo da Anne-Marie virado, praticamente o corpo da Anne-Marie estava todo sobre as pernas da Carla que estava sentada. Carla, ela falava o tempo inteiro, sabe, que a Anne-Marie tinha perdido a vida, que a Anne-Marie estava sem a vida e que ela não deveria ter brigado com a Anne-Marie no dia anterior. E ela falava uma coisa tipo assim para o paramédico, nunca brigue com a pessoa que você ama e sai brigada, uma coisa nesse sentido. O corpo da Anne-Marie, gente, já estava rígido e frio, como se ela tivesse perdido a vida há horas. E uma coisa que chamou muita atenção de todos os paramédicos, de todos os policiais, é que tinha tinta, sabe tinta de parede? Da cor branca jogada por todo o porão e, principalmente, tinha muita tinta branca jogada sobre o corpo da Anne-Marie. Essa tinta estava com cara de molhada, ainda pingando, e tinha sangue misturado no meio dessa tinta, né? O corpo da Anne-Marie foi levado para fazer exames médicos e o legista encontrou mais de 23 hematomas distintos pelo corpo da Anne-Marie, incluindo um ferimento contundente na cabeça. No relatório da autópsia, revelou que a causa da perda da vida da Anne-Marie foi porque colocaram a mão em volta do pescoço dela até que ela perdeu o ar e perdeu a vida. A Carla, gente, ela falou ali com os detetives e ela disse que quando ela chegou em casa com a Brianna, ela encontrou o corpo da Anne-Marie ali, que já estava cheio de tinta por todo que lugar e ela só saiu correndo com a Brianna. A Carla foi entrevistada por horas pelos detetives e o que ela contou foi o seguinte, saiu com a Brianna por volta das 3 da tarde para que a Anne-Marie pudesse dormir, porque o turno dela do trabalho começava às 8 horas da noite. Os detetives, né, ouviram o que a Carla tinha para dizer e ela falou ali que ela tinha passado por alguns lugares e eles conferiram, né, as câmeras de segurança e também o cartão de débito dela e viram que ela realmente foi em algumas lojas com a filha, usou o cartão e foi em algumas redes de fast food. A Carla conta que quando ela chegou em casa, ela procurou pela Anne-Marie lá no quarto, né, no andar de cima, e só que ela não encontrou e ela ouviu a filha dela falando que a mamãe estava deitada no pogão. Quando ela desceu, ela viu que a Anne-Marie estava lá caída com toda a tinta por cima. Durante a entrevista com a polícia, a Carla, ela reclamou abertamente da Anne-Marie. Ela falou que a Anne-Marie era preguiçosa, que tinha muita dívida e reclamou mesmo, assim. E isso, gente, mostrou para os detetives que ela não era uma viúva em luto, né, e ela ainda complementou dizendo que se ela pudesse apostar, ela apostaria que a Anne-Marie tinha só caído da escada e tinha perdido a vida por causa disso. Mas não tinha lógica, né, gente. Os detetives já tinham contado para a Carla que a Anne-Marie tinha sido estrangulada, então, assim, não tinha lógico o que ela estava contando. Então, novamente, os detetives foram verificar as câmeras de segurança. As câmeras gravou o carro da Carla com um cesto de roupa suja e uma blusa vermelha. Mas, gente, esses itens, esse cesto de roupa suja e essa blusa vermelha nunca foram encontrados. Ou seja, a Carla, descartou e jogou eles fora em algum lugar. Pouco antes das 5, a Carla passou em um restaurante do McDonald's, onde a câmera gravou ela no estacionamento, perto de uma das lixeiras, onde ela jogou alguns itens dentro dessa lixeira. Ela, então, foi até uma mercearia, até um outro restaurante local, antes de voltar para casa. Um policial estadual foi até esse lixo, né, que ficava no estacionamento do McDonald's em 30 de março e ele recuperou três panos, panos de pia, um dos quais tinha uma mancha, que era uma mancha fraca de sangue. Os detetives, eles tinham a Carla como a principal suspeita, mas eles não conseguiam provar. Então, até o exame de DNA daqueles panos que eles encontraram no McDonald's ficar pronto, eles decidiram arquivar um pouco o caso da Anne-Marie. E nesse meio tempo, enquanto o caso foi arquivado, a Carla vendeu a casa que elas moravam juntas, pagou um pouco das dívidas e foi morar em Rhode Island, na casa dos pais, junto com a filha dela, com a Brianna. Então, passou a morar todo mundo junto. Mas os detetives não desistiram desse caso. Eles conversavam com os promotores e, em outubro de 2011, os promotores sabiam que o júri seria, assim, capaz de ver que a Carla e a Anne-Marie, elas tinham um relacionamento turbulento devido às ordens de restrições que haviam obtido uma contra a outra, que houve várias mensagens de texto, né, de um telefone de uma para a outra, mensagens muito raivosas entre elas, que elas tinham brigado na noite anterior ao crime. Tudo que faltavam eram evidências físicas, mas mesmo assim, só com essas provas circunstanciais... E os promotores decidiram. Eles prenderam a Carla e ela enfrentaria um julgamento. Então, em fevereiro de 2013, aconteceu o julgamento da Carla. No julgamento, a promotoria levou vários especialistas. E um desses especialistas testemunhou que a Anne-Marie perdeu a vida entre meio-dia e duas horas da tarde. Ou seja, uma hora antes da Carla sair de casa. De acordo com ele, quando a Carla voltou pra casa, a Anne-Marie já estava sem vida, porque ela chegou à vida dela antes de sair de casa. Então, ela só foi lá e derramou essa tinta por cima, por todo lugar, pra encobrir qualquer rastro. Eles sabem disso, porque, gente, esse tipo de tinta é um tipo de tinta que, quando você pinta assim, que ela tá molhada, ela tem uma cor rosa clara, rosa bebê. Conforme ela vai secando, ela vai ficando um pouco mais branca, até ficar branca, total. Quando os paramédicos atenderam o local, chegaram lá pra ver a Anne-Marie, a tinta ainda estava meio rosada, e estava molhada, secando. Ou seja, essa tinta foi jogada no corpo da Anne-Marie poucos minutos antes dos paramédicos chegarem a tal local. A promotoria concluiu o caso dizendo que a Carla queria acabar aquele casamento de qualquer jeito, e ela usou as mãos pra terminar com a vida da Anne-Marie, e assim terminar o casamento. Já a defesa disse que outros suspeitos nunca foram investigados minuciosamente pela polícia, porque eles queriam essa situação de violência doméstica. A defesa disse que eles nunca investigaram a Carla Daniele, aquela que namorou a Anne-Marie, que a Anne-Marie abandonou ela lotada de dívidas. Quando se trata da cor rosa da tinta, que ainda estava molhada, isso não foi possível provar, porque quando eles tiraram a foto, a foto não dá pra distinguir a cor da tinta, ou seja, a foto estava muito mal iluminada, e não dava pra mostrar claramente a cor da tinta que estava ali na hora, então ninguém podia provar que a tinta realmente estava fresca ainda. A defesa, gente, contestou o pano. Lembra aquele pano que foi encontrado no McDonald's, que tinha um pouco de sangue? Bom, foi feito o DNA, e não conseguiram comprovar 100% que o DNA era da Anne-Marie. Era uma gota de sangue muito pequena, estava bem deteriorada, então eles fizeram o exame, mas eles não conseguiam dar certeza que era da Anne-Marie. Então a defesa contestou esse ponto também. O Júlia também ouviu ali sobre os ferimentos encontrados no corpo da Anne-Marie, que possivelmente teve uma luta, que ela foi sufocada. Eles também ouviram como a Anne-Marie gastava muito a ponto de contrair dívidas sérias, de praticamente falir o casal, e como a Anne-Marie ameaçava constantemente a Cara de levar a Brianna em boga, que a Cara nunca mais viria a Brianna. Bom, gente, a conclusão da promotoria foi que a Cara, durante uma discussão, perdeu o controle, empurrou a Anne-Marie escada abaixo, e a gente percebeu que ela tinha feito uma outra agressão contra a Anne-Marie, que isso poderia trazer problemas sérios para ela, e que ela poderia até perder a Brianna. Então ela foi lá e resolveu tirar a vida da Anne-Marie, tirando o ar dela. O Júlia deliberou então, e acabou, gente, um impasse. Eles não conseguiram dizer se ela era ou não culpada, e o julgamento foi anulado. O julgamento, gente, foi anulado, mas a Cara continuou presa. Bom, o segundo julgamento ocorreu em 2014, e novamente o Júlia não chegou a nenhum acordo, e o julgamento foi novamente anulado. Mas dessa vez a Cara conseguiu uma liberdade, ela saiu sob fiança de 120 mil dólares. O terceiro julgamento ocorreu em 2019, e dessa vez a acusação levou um especialista em tinta. Esse especialista trabalhava para essa fábrica de tinta, que fabricou a tinta que foi usada naquele dia para encobrir as provas lá no corpo da Anne-Marie. Bom, esse especialista foi até o tribunal, e ele disse ali, perante o Júlia, que essa tinta que foi jogada, ela seca em 30 minutos. E eu lembra que eu contei para vocês que quando paramédicos chegaram ali, a tinta estava com aspecto molhado, estava pingando? Pois é, esse fato incriminava a Cara, porque essa tinta, ela seca em 30 minutos. Então, quando os paramédicos chegaram ali, não era mais para ela estar com esse aspecto molhado, com esse aspecto de pingando, já era para ela estar ali seca. Então, a Cara era a única pessoa que poderia ter tido a oportunidade de ter jogado a tinta em cima da Anne-Marie. E gente, finalmente, após o terceiro julgamento, a Cara, com 49 anos, foi considerada culpada. Assim que o juiz disse que ela era culpada, ela começou a chorar bastante ali, fez até um escândalozinho. Então, ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas olha, teve uma reviravolta, de novo nesse caso. A condenação acabou sendo anulada pelo Supremo Tribunal Judicial do Estado em setembro de 2021, e um quarto julgamento foi ordenado pelo juiz. A Cara, ela foi libertada novamente sob a fiança de 50 mil dólares em novembro de 2021. E atualmente, ela mora com os pais dela, que já são idosos, e com a filha dela, a Brianna, que já está na fase da adolescência. A quarta data do julgamento foi marcada para 6 de setembro de 2023. E assim que tiver o resultado, eu aviso vocês na aba da comunidade, também no Instagram, aqui do canal Crimes Pelo Mundo Oficial. Eu resolvi trazer esse caso para mostrar como a violência doméstica não tem raça, não tem cor, não tem gênero. Um casal, independente se for um casal homoafetivo ou heterossexual, pode ter violência doméstica. A gente sempre tem que ficar em alerta, denunciar, se afastar de relacionamentos abusivos. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Eu vou deixar a minha opinião. Eu acho que a Carla é culpada, eu acho que tudo se volta para ela. Mas tem algumas pessoas que falam que a culpada pode ser a policial, a Carla Daniela, aquela ex, Dani Marie. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aí, a gente conversa nos comentários. A gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Eu vou ficando por aqui. Vocês aí, tomem cuidado nesses relacionamentos, ok? Beijão para vocês. Tchau, tchau.